Fala Cicinho, aqui é o Odigão e eu queria saber de uma coisa. O que você acha que está acontecendo com o São Paulo? A culpa é de quem? Você acha que a culpa é dos jogadores, da diretoria, do Diniz? Como é que dá jeito nisso? O bairro está cornequeiro esse maluco também. São Paulo terceiro colocado no campeonato. Não, mas o São Paulo quando fala em mata-mata realmente tem deixado a desejar. Cada um tem sua parcela de culpa, mas eu continuo batendo na tecla. O São Paulo hoje tem um estilo de jogo que não agrada o torcedor e que não está favorecendo os jogadores. Nós estávamos falando aqui do Daniel Alves. O Daniel Alves precisa voltar para a lateral, até porque os gols do São Paulo, quando o Daniel está pela lateral do campo, ele consegue fazer os cruzamentos. São Paulo, então ali ele desenvolve o melhor papel. Então nisso tem mão do treinador. O estilo de jogo do São Paulo não tem agradado, então eu coloco a maior parcela de culpa no Diniz. Coitado Diniz, hein? Que baita corneta aqui. Não, não é com a lenta, é a realidade. O quarto colocado do Brasileirão, veja, com três jogos a menos. Mas e as competições foram eliminadas? O São Paulo venceu os três jogos para ele conseguir, mas é que tá, Cicinho. As competições foram eliminadas. O São Paulo quer ver título. O Diniz não pode pagar uma conta pelas pipocadas do São Paulo há tantos anos. Eles estão colocando na conta do Diniz. Não, não, não. A conta do Diniz é Sul-Americano e Libertadores. Exato. Agora, agora. Aí que tá mais com o caso do Brasileiro, gente. O cara tá bem. Também.